E aí pessoal, nesse ano mais uma pescaria com meu pai, vamos armar uma malhadeira hoje e vocês acompanharem com a gente. E aí Essa parte da mata aqui é mais alta. E aí E aí E aí E aí Só vamos arrumar aqui a malhadeira aqui. Tem que puxar aqui. E aí O caminho corta pra onde? E aí 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 Pra onde? Pra cá? Aqui estão arrumando uma malhadeira pro tambaqui aqui. Vamos lá. Aqui está. Peixe. Se inscreva no canal. Para onde? Para cá mesmo? Para onde? 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 Vamos lá. Aqui é uma árvore bonita, parece feita de plástico, de flores, muito bonita essa árvore. E aí pessoal, armando mais uma aí, mais uma malhadeira, pra ver se a gente consegue pegar algum tambaqui aí, fazer uma caldeirada. Aqui estamos na comunidade São José Araras, município de Capiranga. A água já tá baixando, eles tão começando a passar aí. Lembrando que essa pesca aqui não é pra comercialização, é pro próprio consumo. Pra esse lado aqui. A água já tá baixando. 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 Chega a temporada do estucunaré aí, vamos mostrar aqui como que a gente pesca, que ninguém usa vara de pesca aqui, no punho mesmo, na mão mesmo, a gente vai mostrar aí umas pescas de estucunaré, traíra, aruanã. Tchau. 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 já tem muita carapana aqui pessoal já tem muita carapana aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tem muita carapã não. Mas vai dar certo aí. Vamos lá. Saindo de dentro do igapó. Para buscar alimentação fora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só ajeitando aí a saia dela. Para chegar mais no fundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, filho de cigano aí. Meu bichinho aprendendo a voar ainda. É a mãe brabo pra ele. Mas a gente não mexer. Ele fica aí. Ele fica aí de boa. E aí pessoal, terminamos aí de armar as malhadeiras. E vamos conferir amanhã. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Força pra gente. Beleza? 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 E aí, ó. E aí, ó.